Oi, oi amigos, doninho do canário, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo muito legal, muito bem. E olha aí, uma fêmea de canário timbrado original, e ela já começou a postura, tem quatro ovos, não sei ainda se estão galados, não fiz a ovoscopia, porque faz apenas três dias que ela está chocando eles. Mas estamos ansiosos, na expectativa, para ver se sai a primeira ninhada de canário timbrado. E, claro, vamos mostrar para vocês todos os detalhes aí desse processo dos primeiros filhotes que queremos tirar de timbrado espanhol. Então venha comigo e vamos acompanhar aí essa primeira postura dela e eu tenho para contar aqui a arte que o machinho aprontou aí no canaril. Está aí a fêmea chocando seus ovos. Ela botou quatro ovos, fez um ninho bem legal, é sinal de que é uma boa fêmea, ela não se intimida. Quando eu chego bem pertinho para filmá-la, ela mantém a posição dela aí no choco. Então, certamente será uma boa mãe. Mas o macho fugiu aí da gaiola e hoje, quando eu fui filmar a fêmea, encontrei o macho em cima. Olha, deu um trabalho para pegar esse macho. É um verde intenso, fundo amarelo intenso, melânico pintado. Deu um trabalho muito grande, porque ele não descia para as voadeiras de baixo. Pelo contrário, ele permanecia nas de cima, onde não alcançava, muito rápido demais. Eles são muito ligeiros e foi um trabalho grande para pegá-lo. Ele escapou por aí. Eu não tinha colocado esse enforca-gato. Tinha um comedor ou meia-lua ali, um enforca-gato. Tinha um deles, mas estava bem para cima. Ele não tinha fugido, mas de repente fugiu. Conseguimos pegá-lo, não foi fácil. E aqui está a outra fêmea, com outro macho. Esse é um fundo amarelo nevado, todo melânico, né? E ela, essa pintada aí, amarela nevada pintada. Ela botou apenas três ovos. E vamos ver o que vai acontecer, se virão aí também filhotes de timbrado espanhol. E vamos mostrar para vocês o processo todo. Por enquanto, estamos na expectativa. Mas, quando tivermos mais notícias, vamos postando aqui e colocando vocês ao par. Fiquem com Deus. Um abraço. E lembre-se sempre que criar é trazer mais vida para a sua vida. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto